Oi gente, eu sou a Dani, estou aqui de volta no WEGTUBE, dessa vez para fazer uma série de três vídeos sobre carne de jaca verde. Hoje nós vamos aprender primeiro a cozinhá-la e aí já vai de brinde uma receita para vocês. Vamos lá? Numa panela de pressão, nós vamos colocar a jaca assim mesmo, fechadinha. Eu prefiro as jacas pequenas porque elas têm um visgo, a jaca verde tem um visgo bem forte, que se você corta ele aumenta. Então eu prefiro pequena porque ela cabe inteirinha na panela, no meu caso é uma de sete litros, e aí a gente consegue cozinhar ela assim fechadinha e ela não vai soltar aquele monte de visgo. Mas se você não conseguir uma pequena, se você só tiver uma grande, pode cortar e aí o visgo você tira com óleo depois. Como se você lavasse, como se fosse com detergente, mas usei óleo primeiro, depois passa detergente e vai ficar tudo limpinho. E aí nós vamos cobri-la com água. E vamos levar para cozinhar na pressão por meia hora. Prontinho, gente, a jaca já cozinhou na pressão por meia hora. Ficou assim, marronzinho. Agora nós vamos abri-la. Eu costumo fazer assim, ao meio. E aí nós vamos tirar esta casca. A jaca fica assim. Essa aqui é a parte que a gente desfia e esse é o miolo. E assim ela está depois de descascada. Nós tiramos a casca. E aí para desfiar é muito simples. É só apertar que ela vai soltando. Se não soltar tudo, você pode tirar também com a faca, contornando o miolo. Quando o caroço estiver grande assim, você pode tirar. Normalmente as menores não têm caroço, mas acontece como no caso dessa de ter, daí nós descartamos. Ou alguns também comem o caroço cozidinho, é só descascar. Dizem que parece com castanha portuguesa. Eu não sei, nunca comi. Eu falei. Bom, nós já separamos o miolo do desfiado, da parte desfiada. Essa parte nós vamos usar na próxima receita. Então se inscreva no canal para não perder, hein? Que você vai ser avisado quando sair. E aqui nós vamos fazer a cebolada. O miolo nós vamos cortar. Em pedaços grandes. Uma frigideira com óleo. Nós vamos colocar cebola em rodelas. Deixar que frite bem. Agora nós acrescentamos o miolo de jaca. Temperamos com shoyu. Eu prefiro sempre usar um shoyu sem glutamato monossódico e sem curante caramelo, que é melhor para a saúde. Prontinho. Agora nós desligamos. E acrescentamos salsinha picada. Está pronto para servir. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam de que nós estamos numa série de receitas com jaca. Então aproveitem para ver as outras receitas também, que virão na sequência. E se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. E não esqueçam também de contar para todo mundo das receitas que vocês têm aprendido aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.